Vamos colocar o Black Shell de resistência que abrimos recentemente aqui no canal contra um deck 3-on-3 que eu quero testar também contra alguns combos específicos. Vamos ver como ele vai se sair no vídeo de hoje. Começando com o Wizard Rod 960 Dot. Tô curioso com esse Wizard Rod aqui, vamos lá. Wizard Rod mais voltado pra defesa. Vamos ver se ele consegue voltar... volta muito mais rápido pro centro da arena. Tem mais estabilidade, aparentemente. Faz uns contra-ataques interessantes. E aí já era pro pobre Black Shell, que não tem um dos melhores combos, a gente sabe. 1x0 pro Wizard Rod. Vamos lá, vamos ver como eles vão se sair agora no próximo round. Caramba, esse Wizard Rod levou uma só. Eu ia falar da estabilidade que ele tava girando no centro da arena, mas... Dois pontinhos pro Black Shell aqui, tá? 2x1. Não esperava aquele overfinish não, hein? De novo. Excelente performance aqui do Wizard Rod, sempre voltando pro centro da arena, muito estável. E aí, olha, muitos contra-ataques. A aceleração causada pelo Dot também é interessante, tá? 2x2. Gostando de ver. Olha o troco! No mesmo bolso, inclusive, o Wizard Rod vence. Eu adorei a performance desse combo, quero testar mais vezes, hein? Vamos seguir agora contra o Cobalt Dragon 560 Rush. E esse Cobalt Dragon, a gente sabe que bate muito e também conserva bastante sua resistência aí, né? Olha aí, excelente ataque. Errou ali, hein? Black Shell conseguiu desviar muito bem, mas aí os ataques constantes do Cobalt Dragon tiram o equilíbrio do Black Shell. Que é um combo alto, como eu disse na análise, é um problema pra ele, exato. Tá 1x0 pra Dragon. Black Shell levemente inclinado agora. Dragon também, mas foi um contra-ataque só. Veja o recuo aqui que o Black Shell teve. Tá 2x1 virando placar, resultados semelhantes. Vamos ver se o Cobalt Dragon vai dar o troco, hein? Lá vai ele. Linda! E olha, foi um burst. Não foi um Extreme Finish como eu havia pensado que seria. Foi um burst mesmo e tá 3x2. A colisão frontal do Cobalt Dragon é exatamente potente por conta do seu peso. Olha esse contra-ataque. E no mesmo bolso, Cobalt Dragon dá o troco também. Vencendo a batalha aqui. Overfinish maravilhoso. Esse é um Beyblade que eu queria ter testado no vídeo de análise. Vamos contra o Dran Buster 160 XL Combo Stock. Um dos que eu pessoalmente mais curto. Exatamente pela potência dos ataques. Acelera e pula por cima da proteção da arena. Dá um ataque potente no Black Shell. E acaba perdendo na resistência. Lindo primeiro ponto, 1x0. O Black Shell aguentou muito bem ali a investida do Dran Buster. E de novo, linda investida. Tirando totalmente a rotação do Black Shell. Tá 1x1. É isso que eu gosto, cara. Batalhas que são um show pra assistir. O Dran Buster acelera. Duas vezes. Não consegue o seu Extreme Finish. Infelizmente, o Black Shell ricocheteia e volta pra dentro da arena com resistência o suficiente pra durar o resto da batalha. Tá 2x1. Batalha bonita. Mais bonita do que eu esperava. Olha o Dran Buster. Olha uma paulada do Dran Buster que simplesmente desconcertou. Tá 2x2. Batalha mais empatada do que eu tava esperando, hein. Vai o Dran Buster. Uh! Olha o Reverse ali do Black Shell, cara. Ele volta pro centro da arena e vai ganhar na resistência do Dran Buster. Eu falei que ele era bom pra dar reverses. 3x2. É a última chance do Dran Buster fazer alguma coisa, senão o Black Shell vai vencer. Lá vai ele em Extreme Dash. Erra a primeira investida. Na segunda ele tenta um overfinish. Não consegue, mas é na terceira. Um lindo golpe. Dran Buster consegue vencer, aproveitando-se dos recusos do Black Shell. Mais um pouquinho de teste, né, pro nosso Black Shell de combo de resistência alto. E aqui eu acho que ficou bem comprovado que o problema realmente é a sua altura. O Black Shell não consegue sustentar muito bem o peso se ele for um combo alto como esse daqui. Levando ataques de baixo, ele perde o equilíbrio fácil. Espero que você tenha curtido esse teste. Não esquece de deixar um gostei, se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá!